Olá, meus amigos, é o Luiz Celeste, estou mais uma vez aqui no canal Telamix e hoje nós vamos conversar a respeito de mais um daqueles títulos de terror que fizeram um relativo sucesso ou mesmo deram o que falar no passado E a gente não vai viajar muito longe, não Vamos para o ano de 2008, no mês de novembro quando era lançado o REC Muita gente não entendia muito bem o que queria dizer a linguagem do filme Mas, no entanto, quando nós começamos a perceber o pavor da jornalista Angela Vidal que é deslocada junto com seu cinegrafista para investigar um incidente que está acontecendo ali num prédio muito antigo junto com o corpo de bombeiros Tudo começa a ficar não só eletrizante mas também como intrigante E você quer descobrir, de fato, o que tem por trás de todo aquele mistério Por que as pessoas estão virando verdadeiros zumbis em uma época que o Walking Dead ainda não tinha sido lançado Mas antes de eu continuar esse bate-papo eu vou fazer naquele velho pedido de sempre Caso você ainda não estiver inscrito aqui No nosso querido canal Tela Mix Que essa semana passou de 60 mil inscritos Faça desde já Para que você possa participar Semanalmente desse nosso bate-papo a respeito de cinema e outros bichos mais Combinado? Então, vamos virar a página E continuar a nossa resenha sobre Hack Quando eu terminei de assistir o filme Eu tenho que dizer para vocês que eu tive a impressão Que eu tinha assistido algo no estilo Meio bruxa de Blair Meio atividade paranormal Pois o found footage ainda estava amadurecendo Ou seja, aquela proposta de filmes que foram gravados E alguém encontrou a fita em algum lugar por algum motivo Ainda deixava algumas dúvidas Mesmo que fosse anunciado que aquilo fosse apenas ficção Porque da maneira com que o diretor conduziu as cenas Para a época eu achei muito sugestivo Eu fiquei intrigado com o filme de verdade Principalmente quando a repórter Ou seja, a Ângela Ela ia caminhando Pelaqueles corredores De um prédio muito velho O que eu achei muito sugestivo Para a proposta do filme Você fica meio que esperando Que alguma coisa mais pesada vai acontecer Por trás da porta, do corredor E mesmo tendo aquilo que nós chamamos Hoje de jump scares Mas não com a trilha sonora E sim com os gritos dos próprios zumbis Você acaba ficando aterrorizado É claro que se você assistir Rec nos dias de hoje Você sabe de cor e salteado Do que está se passando Tanto que depois tentaram fazer a continuação Tentaram fazer o 2 Não me lembro se fizeram o 3 exatamente Mas eu me lembro muito bem do 2 Que foi um fracasso Porque todo mundo já tinha entendido Qual que era a pegadinha do diretor ali exatamente E aquela coisa de tentar fazer no casamento Que todo mundo acabava se contaminando Porque algo tinha acontecido próximo dali Não colou Mas eu acredito que até a participação dos bombeiros Acabou dando um tom muito interessante para o filme E você quer saber Qual é o mistério? Todo mundo na verdade Pensa que é a velha Que é um tipo de uma feiticeira Que está ali quando ela é achada Que ela tem um tipo de um vírus De uma mutação E por que exatamente aquela praga Está se alastrando A partir daquele local Ou seja, daquele prédio antigo Que está ali E a Angela Vidal Ela não se contenta Ela como uma boa jornalista É aí que entra um contraponto muito legal Na história também Que eu acredito que a questão investigativa Ela não só quer sair dali Mas ela quer descobrir o que está rolando Qual é o aparato Então ela fala para o cinegrafista Não desliga a câmera em nenhum momento Até chegar ao ponto Assim como lá na Bruxa de Blair Que eles precisam da câmera Para dar sustentação para a luz do ambiente E aí a coisa começa a se desenrolar Começa a ser gravada E etc e tal Agora vem o spoiler Se você ainda não assistiu Para o vídeo a partir de agora E volte depois É exatamente Quando ela descobre Que é uma garota Que foi escondida ali pela igreja Já há mais de 30, 40 anos Que tem esse vírus Tem essa questão De que ela morde as pessoas E transformam elas em zumbis Eu achei isso legal Porque deu ali de fato Um encaixe bacana Apesar de ser fraca Para os dias de hoje Essa questão toda do fall footage Mas para a época Além de ter gerado Um clima de suspense muito grande Tem um grande final Porque Quando ela sobe ali no sótão E começa a revirar Tudo que tem ali E começa a descobrir os jornais antigos Você fala Eita Olha Tá aí Não é simplesmente aquele filme de zumbi Que começa a acontecer tudo Um monte de gente andando assim Babando Querendo o cérebro Mas Você não sabe por que Tudo aquilo aconteceu Então Eu considero Na verdade O REC Um filme que foi Bom para a época Um filme que De certa forma Ele causa tensão E ele tem Uma história Bem encaixada Para o baixo orçamento Ao qual ele foi feito Mas é claro Se alguém entrar com uma proposta Dessa hoje Não é que não daria certo Mas já fizeram Inúmeras coisas parecidas Mas eu super recomendo Caso você ainda não tenha assistido E já viu spoiler Com certeza Que eu citei ainda há pouco Mas eu avisei Dá uma olhadinha lá E depois volta aqui No bate-papo Para a gente continuar Conversando A respeito de REC Que eu queria saber Também a opinião De vocês Sobre esse título Que na época Me deixou intrigado Bom pessoal No entanto Eu, Luiz Felício Vou ficando por aqui Mas vou reforçando Aquele convite Para que você possa Se inscrever Aqui no canal E me seguir Também lá Pelo Instagram Através do Arroba Telamix Filmes Eu só tenho a dizer Que foi um grande prazer Poder falar com todos Um grande abraço E até breve